Salve, pessoal! E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Calma, agora começa, é o melhor momento do seu dia, o momento que você vem aqui trocar uma ideia com o seu amigo Mauro Fagundes. Pois bem, meus amigos, e você sim tem direito e motivos pra sorrir. Pode ter certeza, meu irmão, tô lhe dizendo aqui. Ó, vamos lá, nós temos apenas seis dias, seis dias pra nos vermos livres daquele gordo e imundo do Rodrigo Maia, do Nhonho, presidente da Câmara dos Deputados, pra que o Brasil possa voltar, possa voltar não, possa começar sua caminhada. E o nosso presidente Bolsonaro teve aí vitórias importantíssimas, meus amigos aí, através de suas condutas, nós vamos já conversar como ele pegou e deu uma gravata nos inimigos. Inimigo não, vamos fazer um acordo aqui. A partir de agora, vamos tratar todos os inimigos, todos os opositores no feminino. Todas as inimigas. Pois bem, meu amiguinho, vamos começar aqui. Ah, só fazer uma observação. O canal Terça Livre tomou um strike. Um negócio, um vídeo lá do ex-presidente norte-americano que eles subiram, tomaram um strike. Então você passa a acompanhar os boletins no canal Terça Livre Live. Pronto, meu amigo, botou lá, tá lindo e maravilhoso. E agora segue e vem comigo. Meus amigos, antes de nós conversarmos realmente sobre a matéria, eu fiquei tão inconformado com isso aqui, mas tão inconformado. Olha só onde chegou o nível do jornalismo. Entra, rapaz, né? Isso aqui é palhaçada, rapaz. Isso aqui é coisa de gente doida. Bolsonaro gastou 15 milhões em leite condensado em 2020. Segundo a matéria, a rotina, o costume de Bolsonaro de botar leite moça no café e no pão resultou em um gasto extremo. Peraí, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. 15 milhões em leite condensado. Tu tá ficando doido? Bolsonaro tá só coribunda. Como é que ele vai... 15 milhões dava pra comprar aproximadamente 3 milhões de latinhas de leite condensado. E outra coisa. Bolsonaro tem que tomar leite condensado mesmo. Eu votei 17 foi pra tomar leite condensado. Se fosse pra comer marmita na cadeia, eu tinha votado era 13. Então pode sentar o couro, presidente. Bote é dose dupla aí no seu alimento. Pode comer pra ficar docinho, docinho. E aqui, meus amigos, como vocês sabem, olha aqui, olha a fulera, olha a cachorrada. Mas que cachorrada é esta? Você vê, fica em casa, fica em casa. O Dória vai pra Miami com a calça da mulher. É todo apertadinho, todo cheio das coisas. E a Angélica com o Luciano Huck, é claro, foram pro Caribe. Olha aí a foto dele remando e coisando. É o amigo, foi ele, ela e o vibrador. E o consolo, né? O macho não dá condições. De cuidar da mulher, não dá conta da mulher, quer governar o país. Eu tô dizendo o mesmo, meu amigo. É uma sessão de loucura. Meus amigos, mas superado isso, agora vem comigo porque o negócio é interessante. Se liga no movimento. É consabido. Vocês lembram, não é não? Lá no início do ano passado, nós começamos aí com a movimentação dentro da direita e fazer algumas manifestações em apoio ao presidente Bolsonaro. E logo, logo, tão logo, essas manifestações começaram a crescer, aí pronto. A oposição botou os mamilhinhos de fora, ficou toda cheia do chararazinho, toda cheia das coisas. Por quê? Começaram a deturpar. Ah, são atos antidemocráticos. Que deu origem, inclusive, ao inquérito, um dos inquéritos, não, inquérito dos atos antidemocráticos. Sim, aquele inquérito de toda a fuleiragem. Eu tenho certeza que isso aconteceu no dia que Bolsonaro andou de cavalo. Quando o Alexandre Moraes viu Bolsonaro andando de cavalo, meu amigo, aí pronto. Isso eu tô... Não acredito que, além de nadar, ele sabe andar de cavalo também. Sabe por quê? Porque comunista não sabe andar de cavalo. Não sabe. Pode esquecer. Pois bem, meus amiguinhos. Tá aqui. Nós temos aí o inquérito que deu origem também, foi causa, ele foi um desmembramento da CPM das fake news, teve um inquérito das fake news e inquérito dos atos antidemocráticos. Pois bem, me acompanhem, se liga no movimento, olhe como são as coisas. Nós temos hoje o Osvaldo Eustáquio, que sofreu busca e apreensão e foi preso, está preso. A Sara, que tá em prisão do auxiliar. O Alex sofreu duas buscas e apreensões na casa dele, com arma e punho, um negócio horroroso do que aconteceu. Nós temos outros, não menos importantes, influenciadores aí, que sofreram as medidas coercitivas que constrangeram a sua liberdade. Entraram, foram na casa de parlamentar, entraram na casa de jornalista, pegaram as coisas, tiraram tudo por causa dos atos antidemocráticos para sempre. E aí, pra mim, eu vi que a gente tá palhaçada aqui. Vamos lá, meus amigos. A Polícia Federal não encontrou elementos para indiciar pessoas por atos antidemocráticos. A Folha de São Paulo trouxe a bala, meus amigos, o seguinte. A PF enviou ao ministro, a ministra Alexandrina de Moraes, um relatório informando que ao término de dezenas de diligências realizadas, foi não encontrar nenhum elemento, nenhum elemento suficiente para poder indiciar pessoas pela realização de atos, bem como pelo patrocínio, pelo financiamento desses tais atos antidemocráticos. Claro que não vai achar e não vai achar, porque isto nunca existiu, meu amigo. Ele não tá acostumado com isso, não. Pois bem, meus amigos, para melhorar a situação, a própria delegada pegou, redigiu, mandou para o Alexandrina, chegou lá no bichinho. O que é que aconteceu? Ela, além de dizer que não tinha nada, não pediu prorrogação do inquérito, não pediu normas de diligência. E disse, olha, meu irmão, é o que tem para hoje. Se gostou, gostou. Se não gostou, meu amigo, vá dormir. Vá arranjar o que fazer. Vá lá no Goli Branco, na sua casa de brincadeira. Pois bem, meus amigos, mas você veja, você veja, mesmo assim, a Sara continua, e aqui não se trata, ah, eu não gosto da Sara, eu não gosto do Arvaldo, não, 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 vamos lá, vamos lá. Não interessa se você gosta, se você aprova ou não aprova, interessa, o que importa aqui é que são pessoas que estão ali com a liberdade restringida por conta de um ministro doente que pegou e cerceu o direito de liberdade de forma inconstitucional, de forma ilegal. Então, é disso que nós estamos tratando aqui. Então, você vê, o advogado do Osvaldo, inclusive, entrou agora com o habeas corpus. Por quê? Porque segundo a Alexandre de Moraes não ia mandar para casa. Não, de jeito nenhum, porque eu sou cancão de fogo, não vou mandar o Osvaldo para casa, porque não tinha fato novo. Meu amigo, se a... não, peraí, peraí. Dona Maria, seu José, seu Juca, seu João, todo mundo, todo mundo, é uma baitola com o Bolsonaro. Se a Pró chega aqui para a gente conversar, como é que não tem fato novo, boy? O cara caiu, caiu, né, de costa, na privada lá, fraturou a quinta vértebra, está paraplégico, ainda potencialmente, temporariamente, não se sabe, e não tem fato novo. E aí, o que é que acontece? Ele ingressou com o habeas corpus, alegando do fato novo, e a tal da Carmen Lúcia, parece que é Carmen Lúcifer, né, porque, pelo amor de Deus, olha aqui, ela negou o habeas corpus do Osvaldo Eustáquio, mesmo, olha aqui o que a Polícia Federal está dizendo, mas que cachorrada aqui, ô povo fuleiro do cão, estou dizendo mesmo, olha aqui, a Polícia Federal não tem indício, não tem nada, encerrou, não quer mais, mesmo assim, o maluco lá, o doente da Alexandrina, pode dar seguimento? Pode, Magia, pode, ele pode, ele pode, rapaz, no Brasil agora pode é tudo, mas calma, esta aqui, meus amiguinhos, foi uma grande vitória, não apenas do nosso presidente, como de todos nós, a Polícia Federal está dizendo a todos nós, que não tem nada que ligue, que tem este, com substancia, este verdadeiro fetiche sexual de Alexandre de Moraes, a respeito de tais atos antidemocráticos, rapaz, eu acho que esse tal de democrático, tá, deve ser um boi de dois metros, que ele fica lá, democrático, venha cá, venha, venha me ajudar, deve ser o boi magia dele, porque é uma verdadeira fantasia que ele criou na cabeça dele, que é algo impressionante, e aqui a Carmen Lúcia indeferindo o habeas corpus do Osvaldo Eustáquio, o que é um absurdo por si só, muito pior com este relatório agora da Polícia Federal, pois bem, meus amigos, mas não deixem de ser uma grande vitória aqui para todos nós, e para completar, que o antagonista, rapaz, e sabe como é que o macho escreve isso aqui? Como é que o macho desse aqui não tem vergonha nesta tua cara, rapaz? Como é que pode o antagonista, chega e diz aqui, ó, Mandetta é a figura pública mais popular do Brasil, segundo o Atlas Político, rapaz, eu quero saber quem que escreve o Atlas Político, deve ser, sei lá, não faço nem ideia, deve ser algum contratado deles, porque você, olha só a cara do, não, peraí, vamos lá, vou espichar aqui para você ver, vamos olhar aqui, olha aqui a cara do Mandetta, olha o sorriso dele, olha como ele esbanja a simpatia, meu Deus, ó, eu vou dizer uma coisa, eu vou ficar aborrecido se algum de vocês tiver a audácia de contestar esta afirmação, que é a figura, Mandetta é a figura pública mais popular no Brasil, este homem é um colosso, este homem já foi capa da G Magazine, da Playboy, este homem é muito famoso, meu Deus, muito famoso, olha aqui, rapaz, isso aqui só me lembra, sabe o que? Me lembra a Moedo nas eleições presidenciais de 2018, quando passava o comercial dele, mas, é que, pô, você lembra disso aqui, não lembra não? A Moedo aparecia e vinha lá, a onda laranja está invadindo a cidade, o país, a onda laranja está invadindo o país, onda laranja invadindo o país, é sério, aí apareceu a Moedo lá, descendo, indo lá na porta do aeroporto, as crianças indo abraçar a Moedo, pelo amor de Deus, a Moedo, este doido aqui do Mandetta, este sacripanta aqui, este doido tem a personalidade de um vegetal, são praticamente um pepino, como é que vai ter alguém que gosta? Aí já veio alguém com a camisa Mandetta? Alguém querendo uma foto com Mandetta? Mandetta tem a fama, sim, ele foi o responsável por não ministrar e não autorizar o uso da hidroxicloroquina no combate repressivo, bem como no preventivo, no precoce, contra o vírus chinês. Aí morreram mais de 5 mil pessoas. É, por isso aí ele pode ser mesmo até famoso e é neste assunto que nós vamos entrar agora. Meus amigos, é o seguinte, eu não quero ver ninguém mais frescando com o Bolsonaro a respeito disso aqui de jeito nenhum. Pessoal, tem gente que fica, ah, Bolsonaro comprou a vacina na China. Meu amigo, é o seguinte, se ele não comprar, a narrativa que já está criada na mídia, a narrativa política é o quê? Que ele vai estar deixando o povo morrer tendo vacina. Ponto. Só tem 50% da eficácia. Meu amigo, infelizmente, é aquele que está, para quem não tem nada, metade ou dobro, não precisa ser eficaz para evitar o impeachment, infelizmente ele é forçado a comprar este negócio aqui. Eu espero que isso esteja bem desenhado na sua cabeça. Você quer o quê? Que ele entre lá no congresso, não vou comprar vacina, me dá que eu te dou outra. Mas ele é pulverizado. Então, meus amigos, aqui o Paulo Guedes já traz uma excelente notícia dizendo que a vacinação acaba com a frescura dos Corona Boy e das Corona Girl. Aí, o que é que acontece? Ah, o mercado começa a andar. Ele fala que com a distribuição de 2 milhões das vacinas produzidas aí na Astrasneca, em parceria com a Universidade de Oxford, que foi importada da Indy, tudo, já estão vacinando. Tem a... Ah, que a gente sabe que a vacina, a injeção lá do Dória, não posso dizer o nome aqui porque não gosto que diga, né? A plataforma não gosta. Então, a gente apelidou de Mami Lovac. A Mami Lovac também aí foi, de certa forma, ministrada. Só que teve um probleminha. Nós vamos já falar disso aí, que foi outra entrada que o presidente Bolsonaro deu no meio do carretel valendo do rapaz. O Dória tá possuída, virado na Madonna, tá virado na Lady Gaga. Mas, rapaz, eu tô dizendo aqui, e o presidente Bolsonaro, este homem, é ou não é pra amar Biruliro, meu irmão? É do do Bonoro, é do Peru. Olha aqui, Bolsonaro apoia privatização das vacinas em... E demos sinal verde. Pera, que privatização de vacina? O animal, repórter imundo que tá escrevendo isso aqui, jornalista imundo que tá escrevendo isso aqui. Como é que vai privatizar algo que não é público animal? O que é que acontece? O Bonoro chegou e falou assim, rapaz, é o seguinte, a guerra das gazelas tá aí. Então, vem cá, aparício, é o seguinte, redija o movimento aí. O aparício pegou, meu amigo, começou, porque cê sabe, né, meu? É, aparício, a vida não é fácil, só escreva. É o seguinte, agora, não apenas, não apenas, o poder público pode adquirir as injeções, também as empresas podem adquirir as injeções, vão ter que dar uma parte pro sistema público de saúde e a outra parte eles vão vacinar, usar pra vacinar lá o povo, os trabalhadores. Por quê? Que assim você garante, meu amigo, que o pessoal continue com essa frescura e possa voltar a trabalhar, possa gerar emprego, possa voltar a circular a economia, alimentar a sua família, meu amigo. Ó, capitalistas malvadões para sempre, capitalistas, trabalhadores imacabulistas, não tem vergonha na carabinão, né? Pois bem, então agora estão dizendo que o Bolsonaro privatizou, que isso é um absurdo, e que, ah, olha, eu não tenho nem paciência pra ficar conversando isso aqui, mas aqui tá o pulo do gato, ou melhor, o pulo de Bolsonaro, que nada como um peixe, cavalga como um verdadeiro cavaleiro. E agora, meu amigo, age como um sábio, se ligue. Meus amigos, tem momentos na vida que é necessário perder uma batalha pra ganhar a guerra. Você sabe disso. Então vamos lá. Já que tá nessa situação, o que é que acontece? O nosso querido presidente olhou pra um lado, olhou pro outro, e começou a narrativa da imprensa, da mídia, dizendo, ai, por que Bolsonaro atacou por dois anos a China, e agora precisa da vacina e a China não quer vender. Tá, peraí. Bolsonaro olhou pra um lado, olhou pro outro, e o Dória culpando com a calça atolada no carretel, bem apertada no meio da bunda, e coisando, culpando o Bolsonaro, o Bolsonaro olhou e falou o seguinte, Guedes, se liga no movimento, saca só, saca só o brilho do meio aqui, meu irmão, saca só o molejo do carioca jogador, se liga no movimento, me acompanha aqui, Edmilson, bora falar com o Xi. Foi lá com o ditador, né, Xi Jinping, chegou lá e falou assim, ó, é o seguinte, é que sabe como o Bolsonaro é, né, ele não vai chamar de China, ele vai chamar logo de Japa. Assim, olha, Japa, é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa, tu precisa comprar, a gente não se gosta, vamos deixar logo bem claro aqui, eu não te dou moral, não gosto de discutir, tu é do mal legal, mas é o seguinte, tu tá precisando da minha carne, precisa da nossa soja, e eu, infelizmente, preciso da tua vacina, então bora fazer um bem bolado e vamos excluir o calça-sufoca-peru do negócio? O Xi só olhou assim, o Xi só olhou e falou assim, calaio, flechado, meu amigo, é pra já, eu quero é dinheiro, dória que se lasque, meu amigo, aí pronto. Aí você vê, Bolsonaro pegou e ninguém, a pessoa, muita gente não entende, fica criticando, aí Bolsonaro está sendo da China, meu amigo, calma, é o que é necessário fazer. Olha lá, Bolsonaro postou aqui, embaixado da China nos informou pela manhã a exportação de 5.400 litros que vão dar origem aí a 8, mais de 8 milhões, 8 milhões e 600 mil vacinas a serem fabricadas aqui, aí ele agradeceu a sensibilidade do governo chinês e tudo e aquilo tudo, beleza, meu amigo, imagine, imagine a loucura, dória começou a apostar dizendo que Bolsonaro estava fazendo feitos, porque aquele que tinha conseguido a vacina da China, ele que tinha coisado com o Xi Jinping, ele que tinha feito o Nude mandado, ele que tinha quase que se prostituído pra conseguir, não sei quem quer, né, mas pra conseguir a tal das doses da vacina. Meu amigo passou o dia todinho enchendo o cacete do saco. Só que é o seguinte, ei, dória, enquanto tua calça aperta o teu carretel e a tua inveja se afoga na escuridão, o sucesso de Bolsonaro brilha em cor de neon e com calça muito folgada, se liga, meu amigo, no movimento. Meus queridos, aqui fica o pé, nós vamos encerrando aqui mais esta conversa e eu vou fazer o pedido, meus amigos, é o seguinte, já falei com vocês, eu estou inaugurando agora um jornal em dias vindouros muito próximo, tá? Tá inaugurando um jornal diário aqui, pra ter um tempo a mais pra conversar, já estamos com a bancada fechada e eu conto com a tua colaboração, se você puder, e eu quero agradecer a cada um que tem enviado aí, rapaz, tem gente que envia de um real, mas conta, só o carinho eu fico muito agradecido, que o maquinário é muito caro, as câmeras são caras, o computador é caro, são três câmeras necessárias, iluminação, tudo é muito caro. Quando eu digo caro, é caro mesmo, pra fazer um negócio decente, um negócio do peru, porque você merece o melhor. Pois bem, meus amigos, então, caso você possa, contribua com a vaquinha, vou deixar aí o pix afixado, conta, o negócio todo direitinho, no topo dos comentários, você pode fazer por TED, depósito, pix, um pix é o e-mail, arroba Mauro Fagundes, canal Mauro, arroba, é, perdão, canal Mauro Fagundes, arroba gmail.com, tá? Deixar aí no topo dos comentários afixados e eu conto com você. Meus amigos, e não esquecendo, a livraria de Mauro Fagundes, a maior, mais completa e mais rápida do Brasil, continua com a promoção de até 60% de desconto. É livrariamaurofagundes.com.br, tá lá meu amigo, corre e entra meu amigo, compra, porque já já acaba. Beijo no coração de todos meus amiguinhos e a gente se vê amanhã.